E aí galera, boa tarde, são 16 horas e 20 minutos Tamo aqui hoje dia 20 de abril de 2015 Tamo aqui cortando o sertãozão de Pernambuco aí Aliás, já tamo em Maceió né Pegando uma taia ali em Palmares Estamos aqui por dentro de Catende Vão sair lá em Garanhões Pegar Paulo Afonso lá Eu ia pela 101 rapaziada, mas olha Isso aqui tá muito complicado ali, é muita cidadezinha pra passar Muito radar, muita lombadinha Perde muito tempo Tamo cortando aqui o sertãozão de De Alagoas Nassei ó, literalmente Acabei de passar ali pro Catende, a entrada de Catende O estrado tá boa, o estrado é canavieira, mas é boa Não tem buraco, por enquanto né Vamos ver, não conheço o estrado aqui Me falaram que tava boa Esse negócio de me falaram que tava boa Rapaz, eu tenho tomado cada vez Eu tô comendo a mão viu Pegar aí uma buraqueira aqui dentro da outra vez Lá chegou até cair uma cuiga Uma cuiga de freio Mas por enquanto tá bom Falta uns 90km Eu acho que vai Vai virar essa a viagem E setar aí aqui Acho que vai dar certo Tô economizando aí um 250km Tô passando aqui agora Por Jaqueira Cidade Jaqueira Registrando aí É 99% desse povo Vive em torno da plantação de cano, usina, etc, etc Cidadezinha ali ó Oh Jaqueira Beleza galera Vamos deixando aí Vamos fechando daqui a pouquinho Chega até Garanhões lá Daí a gente acha um lugar aqui pra dormir E amanhã cedo aí dá um início Se Deus quiser Acho que Sexta-feira nós carregamos lá em Guaratinga Que tá de novo E descemos pro sul A ideia é essa né A comida dá certo Eu tô com sono Vou fechar o vídeo aí Não tem muito pra mostrar aí É só morro e cana Agradecer a galera aí Que tá curtindo aí Rapaz eu fiquei surpreso Nossa como é bom A gente Eu faço esses vídeos assim Mas eu não tenho assim Noção de tanta gente que vê né Ah dá a impressão que é assim Alguns amigos Rapaz é muita gente que vê viu Tem uma galera Grande que vê Aí ainda não caiu a ficha assim Sabe que A gente coloca na internet Mas não tem a noção De quantas pessoas Vem Vem os vídeos Curtem Tem um no YouTube aí Que é o meu fã número um Rapaz Porque tudo vídeo que eu ponho Ele assiste e dá um negativo É o cara mais fiel que tem Eu sei quem que é Eu não vou falar o novo Pra ele ficar construgido Mas eu tenho quase certeza Quem que é É gelado É gelado Mas ele é Ele é o cara mais fiel que tem Porque todo vídeo que eu coloco no YouTube Ele dá um negativo Ele assiste o vídeo Mas Ou assiste né Esse é o mais fiel que eu tenho Esse é o meu melhor fã Não perde um vídeo Todos os vídeos Ele vai lá e Dá um não gostei É O recalque é É só um hein Mas quando você vê que é 4, 5, 10, 15, 20 Que não gostou Opa Você tem que dar uma analisada no vídeo E ver o que aconteceu de errado né Agora quando é um só No meio de 2 mil 3 mil Que tá gostei Vai um só lá e dá um não gostei O que você acha que é É calca né Olha quanta cana rapaz Quanta cachaça Proteção de cachaça E agora aqui Fica pra cá Pra lá Fica pra cá Valeu galera Um abraço Paraíso do sul 100 quilômetros Fica pra cá Solando aí Tá batendo na cara Vou fechar o vídeo aí Tá muito seguro